E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos aqui com mais um show de horrores. Galera, faz tempo que eu não jogo, velho. Tempão. Eu tava jogando muito o FOSA, o Motorsport e o Horizon, e eles tem duas câmeras lá de fora. O carro, né? Assim, que jeito que tá. Tem um assim bem pertinho, né? E tem um pouquinho mais distante, é o que eu gostava de jogar. Aí aqui só tem uma câmera lá de fora. Aí eu não tô reclamando porque eu tenho como regular a câmera. A distância, né? Se eu quero um pouquinho mais distante, se eu quero um pouquinho mais alta a câmera. Por cima. Mas, não custava nada fazer duas câmeras já padrão. Vamos ter que regular. Aqui. Oh! Eu acho que... Não, faz tempo que eu não jogo, eu perdi totalmente... Décimo primeiro, primeiro em volta, são dez voltas. Então, tem que ver o segundo. Oh! Não, não, só não. Tirada boa. Eu tô mais apanhando do circuito... Esse carro é bem demais. Do que dos carros. Só costumo jogar aqui. Olha o cenário, mano, de fundo, velho. Vamos lá, décimo, primeira volta, são dez voltas. Nós estamos aqui, dois segundos do primeiro, chegar em terceiro aqui, tá de boa. Então, eu fiz a melhor volta, foi trágico, velho. Menino de 37. Errei pra caramba. Oh, yes, dessa é o que eu vou falar. Gold with face, white face. That's my father. E aí, cara, love's face. Buff? Together. Yeah, exactly. That's what I'm talking about, that's my father's style. I like those. What's the brand? Shame? You're not gonna get a date. Hold on. No, we don't care. I mean, No, we don't want to look or watch, say, oh, that's it. So, okay, that's it. No, we don't care. No, we don't care. No, we don't care. No, we don't care. A volta todinha só pra passar um carro, mano. Eu fiz um minuto e... O cara baixou meu tempo. Eu abaixei o tempo de novo, ó. Um minuto e trinta e um. O cara tirou meu tempo. O finlandês. Agora eu vou pegar o engerrafamento. Mas é legal porque... Pra passar eles. É, bati a melhor volta de novo. O finlandês tirou. Eu abaixei 6 segundos. Ah, dê-me 700. Deixe-me ir na parte direita. Isso é muito complicado. Isso é complicado. Eu tento salvar o mundo. Eu preciso de salvar o mundo. Nós começamos a guerra agora. Você quer de parar o mundo? Oh! Oh! Vê o que a mulher faz? Agora eu vou... Ah, mano. Lascou minha corrida, velho. Tava indo tão bem, mano. Tava indo tão bem, mano. Ah, oh! That's good. That's right. If you find gold, that's good too. Caipa, that's in the gold. What's up? Yeah, I find gold. Yeah. See, I like gold shots. And I like gold shots. I like silver. And I like silver. Yeah. But what I felt love was the black one. The black with some detail. E aí E aí Yes, death Oh, não, ainda pague a banho Ah, é isso, fossil, brilho, que é isso Eu não peito Eu vou terminar a terceira aqui mesmo, o jeito que eu estou dirigindo aqui galera Vamos atirar minha atenção aqui Você pode comprar separado duas, não é a match Com mais acessórios, mais gears Porque uma vez eu estou com uma watch e dois meses a cada 14 É um bom prêmio Será que dá pra vencer? Tanta coisa errada que eu estou fazendo Sim, é um bom prêmio A gente vai ver que eu estou fazendo Tempo que eu estou com primeiro Não estou conseguindo ver nada Estou a 11 segundos do primeiro Estou chegando na metade da corrida Está cheio de pinhão ali Acho que dá Se não for retardatário Desculpa aí brasileiro Vai ser um brasileiro agora A parte suja aí me lasca Vamos para acelerar aqui Ih rapaz, o negócio Estou em 4 ou até o terceiro? Deixa eu ver Não dá pra ouvir agora Estou em 5º 8 segundos pro primeiro Não dá pra ouvir agora Não dá pra ouvir agora Depois de tantos erros Não, esse branco é bom também Eu gosto desse branco Acho que meu próximo vai ser branco Estou bom Estou com os dois Estou com os dois Estou com os dois Sim, porque você vê, eu não uso muito de watch, apenas quando eu me conto com você Eu só uso de watch quando eu me conto Porque eu não posso, porque eu vou cortar se eu usar todos os dias Eu sei, eu sei Eu sei que alguns men precisam de watch todos os dias Mas eu não Não, mas... Isso é como um acessório Vou ver aqui, galera Eu acho que era talvez essa Espera Espera Show me Não, eu não Eu não gosto Não, eu não gosto Terceiro, sempre seguido pro primeiro Faltando, vamos abrir a sétima volta Desculpa E errando muito, galera Desculpa o show de horror, mas minha mulher tá aqui mostrando relógios Não, eu não gosto Você sabe o watch em português? Não, eu não gosto Relógio 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 Você sabe o banana em português? Desculpa Não, eu não gosto Não, eu não faço Show demora Oh É Eu gosto disso Eu gosto dessa coisa Oh, o preto e o preto O neto diz que eu amo mais O neto diz que eu amo mais Muito legal Vamos abrir na oitava volta 2 segundos e meio Vai dar pra unir o seu Dá pra fazer essa corrida perfeita Mas é bom esse desafio Oh, eu esqueci do que eu já falei demais Eu gosto disso Certo, mas com o cara negro Eu gosto disso Você pode usar Amazon? Não Nós temos Amazon Mas não tem nenhuma conexão com Amazon aqui Oh, então eu não posso colocar a câmera Não De aqui, não Você precisa comprar Amazon ali Aquilo é um retardatário ou foi a câmera? Sim Eu gosto da câmera Não sei se tem um retardatário ali Ah, é um retardatário já Uh, mano Ainda vi que esse carro freia muito velho O que eu gostava do Foza Motorsport É que eu coloquei a opção de quebrar os carros Tipo, se ele bater E hora a outra eles estavam brigando entre si Batiam e iam pro pit stop Aí abriu a caminho pra passar Que a inteligência do 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 Foza Motorsport É mais ignorante Os caras jogam o carro pra cima mesmo É que ele tem um modo agressivo O Foza Motorsport Você pode ativar também Porque eles brigam Aí você regula A intensidade da A inteligência artificial Para ele ser agressivo É a opção quando eu falo agressivo É essa palavra mesmo, tá? Agressivo Você quer que a inteligência Zere o carro pra cima de você É que eu encontrei A inteligência artificial Da vila A inteligência artificial A inteligência artificial Ela não tá ligada É diferente Mas deixa eu botar pra uma hora mesmo E a inteligência artificial Não dá para saber E a inteligência artificial Não dá pra saber É uma inteligência Não tem que virar o carro aqui não Essa subida é muito chata, você não tem noção não, mano. É chata, velho. Porque não dá pra ver o circuito em cima, tá vendo? Aí você tem que feiar. Sem ver o circuito. Essa aqui ainda dá pra ver. Um pouquinho o circuito. Eu baixei o tempo em um segundo, ó. Dá a melhor volta, um minuto e trinta. Vamos abrir a última volta. Aí os caras ficaram pra trás, graças. Um retardatário, não vai dar pra pegar nenhum retardatário. Fazei seis segundos acima, por causa dos erros. Bora tentar fazer uma corrida perfeita. É, mas letra a melhor for chamar contra o copo. É, atualmente, ela-lhe quer... Tô, realizar tudo. Ainda bem que tem um retardatário ali e segurou os piamos. A outra coisa do Foza Motorsport, que eu estava jogando 6, é que eles erram muito a inteligência. Então eles sempre permitem uma disputa melhor. Já que a gente erra, eles erram também. Foza Motorsport, raramente eles vão errar. A inteligência são inteligentes. Raramente eles erram. Foza Motorsport não é cachorrada. Principalmente na largada, os caras saem batendo. Música 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 Para as garotas? Não, para as garotas, para as garotas, para as garotas Sim, para as garotas? Depois dessa guerra aqui, uma mulher me mostrando o relógio para comprar para os meus pais Ah, passamos de nível, legal Sim, é legal Você está feliz de que eu possa entender mais coisas em português? Sim, você está entendendo mais coisas Temos mais quatro Essa corrida é chata demais, mano Um trechozinho aqui dela Aqui, nessa curva aqui, ó É exatamente aqui, mano, é ruim demais E aqui também, ó Esse trechozinho aqui Que é mais... É legal Em breve a gente termina isso aqui Um abraço para vocês Até mais, fui! Tchau, tchau